E o senador Davi Alcolumbe, ele encomendou aqui com o Ministério, através de uma emenda, para todos os estudos para a energia, para a utilização da costa do Brasil para a energia eólica. Iniciou-se um planejamento e uma conversação para a gente medir o potencial eólico da margem do Amapá, do meu estado do Amapá, e que a gente pudesse ter um estudo de viabilidade de implantação de torres eólicas para a geração de energia elétrica, uma energia limpa, renovável, que é a matriz que o mundo está buscando. É mais uma fonte de energia para o Brasil para a gente superar esses desafios, poder crescer a economia, gerar emprego e saber que na ponta teremos energia elétrica. Portanto, é amplamente viável termos esse estudo palpável, concreto, para oferecer para a incentiva privada a possibilidade de implantação de mais um negócio com geração de emprego e renda para o Amapá e para o Brasil. Amapá